Menino, que chuva que foi aquela ontem em São Paulo, hein? Um desespero, a chuva foi assustadora e a gente já começa com o relato da Dona Maria Vitória que passou a Cátia momentos de apuro. Quer ver, a gente tem só a Dona Maria Vitória? Avenida Salim Faramaluf, lotada. Tava quase na Copa da Árvore, né? Tava, tava. Tava por um rio. Ô Jâncio, não vai aguentar. Ô Jâncio, vai pra trás do ponto. Olha lá, lá embaixo, um homem em cima do carro. Quem tá em cima do carro? Ali é um homem, um... Ah, ela, a Dona Maria Vitória tá dentro do carro? Ela tá dentro do carro, o homem tá tentando salvar ela. Meu Jesus! A água, Cátia, que você tem uma ideia, chegou no queixo dela aqui dentro do carro. Olha, ao mesmo tempo, esse rapaz tá só salvando a Dona Maria Vitória, se colocando também em risco, né? Todo mundo se colocando em risco. Mas como você vai ficar quieto, vai deixar as pessoas morrerem assim? Sabendo que tem uma pessoa... Pra quem não é de São Paulo, gente, a Avenida Salim Fala Maluf, é uma avenida movimentada no Tatuapé aqui em São Paulo. A água subiu tanto que tá quase na Copa da Árvore e virou um rio. Dona Maria Vitória tava passando de carro, quando de repente ficou presa, ilhada. E esse rapaz não é nem uma corda. Ele tá com um caninho, parece? Um caninho, né? Parece daqueles de chuveiro, aquelas coisas, mangueirinha. Aquelas mangueirinhas plásticas, né? É. Assustador. Na hora, você pega o que tem pra se ajudar a salvar. Quatro e meia da tarde, você imagina, um temporal foi o que aconteceu em São Paulo ontem. De repente... Mas posso te falar? E como caiu o raio nessa cidade? Meu senhor. Dona Maria tava passeando, circulando pelo Tatuapé. Se deparou com essa inundação, né? Na verdade, o rio que virou São Paulo ontem foi uma coisa de louco. Foi. E ela não tinha nem noção do que poderia acontecer, porque nunca tinha estudo desse jeito essa região, né? Ela ficou naturalmente em pânico, desesperada, uma senhora aí de 80 anos, né? E aí, 82 anos, você imagina o desespero que esta mulher passou ontem, Cátia, minutos de terror que ela viveu. Ela até relatou pra gente, né? Com exclusividade. Fez um vídeo. Vamos ver. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitória Guarnieri e eu vim, a pedido do meu filho, o Neco, gravar esse vídeo pra alertar as pessoas quando se encontrarem em situação de risco, como eu me encontrei ontem, num alagamento. É muito interessante porque você está trafegando normalmente e, de repente, a água, aquela ondinha que era nada, se transforma, assim, num mar. E o que aconteceu? Eu simplesmente atravessei o farol e, de repente, me deparei com água no chão. O carro parou e eu não tinha como sair. Meu carro é automático, então não abria vidro, não abria porta, não abria nada. E a água começou a tomar um volume tão grande que, de repente, começou a encher. E eu pensando, falei, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Tentei quebrar o vidro, não consegui de jeito nenhum. Tentei abrir a porta, muito menos não consegui. De repente, comecei a sentir água nos meus pés. A água começou a subir. E, quando eu senti que a água estava na minha cintura, me lembrei que os bombeiros disseram que a gente tem que ir para um lugar mais alto. O mais alto era onde a gente apoia o braço. Aí, tentei subir para lá. Acontece que já estava com água tomada. Aí, me lembrei que eu poderia ir no banco de trás. E, assim, fiz. Subi no banco de trás e a água já estava por aqui. Eu tinha praticamente o teto aqui e o meu rosto. E, não tinha mais onde sair. Não conseguia quebrar o vidro de trás do carro, de jeito nenhum. E, me lembrei que eu podia pedir socorro. Mas, para quem que eu podia pedir socorro? Para Deus. Aí, eu disse, socorro, meu Deus, socorro, socorro. Eu preciso de socorro, eu preciso de auxílio. Nem bem eu tinha terminado de pedir esse socorro, bateram no vidro do carro. Tem gente aí? Aí, eu pus a minha mão e disse, sim. E, um rapaz abriu a porta do carro, que eu não sei como, porque o meu carro estava submerso até quase vidro. E, disse, eu vim aqui para salvar você. Você não vai morrer. E, ele me tirou de dentro do carro. Como eu não tenho uma estatura muito alta, eu falei, eu não alcanço com o pé no chão. Ele falou, não se preocupe, eu vou carregar você. E, assim, ele fez. Me abraçou pela cintura e me passou para uma outra pessoa, que estava com uma mangueira, das quais eles tinham se utilizado para chegar até o carro. E, me colocou a insegurança na mão desse outro rapaz, que foi me levando até a casa, onde uma outra pessoa estava com a mangueira enrolada na cintura, para que pudesse nos salvar. Muito obrigada e peço a cada um de vocês, não se esqueçam nunca de ter paciência e confiança. Fé renova, fé move montanhas. E, nesse caso, moveu a água para que a porta se abrisse e eu pudesse sair. Que Deus abençoe vocês todos. Gente, que equilíbrio da dona Maria Vitória. Nossa, que força, né? Eu fiquei pensando, ela relatando, eu falei, cara, eu não sei o que eu faria, não. Eu entraria em pânico. Eu acho que eu entraria em pânico e eu saí dando com a mão nos vidros. O que a gente ia se machucar é porque ela tentou quebrar o vidro, não conseguiu, tentou abrir a porta, não conseguiu. Ela parou, teve calma o suficiente. É a mãe do NECO que trabalha aqui com a gente, dona Maria Vitória. Calma o suficiente para parar e falar, bom, se eu for para o banco de trás, pode ser melhor. Mas ela falou algo que é imprescindível, mas, infelizmente, a gente não sabe como cada um vai reagir, né? Ter calma, fé e aguardar que as coisas aconteçam. Mas, enquanto ela relatava, Alex, eu pensava aqui, e se fosse num lugar que esse rapaz não estava em casa? Não tivesse, não tivesse. E se fosse de noite? Ia ser muito complicado. E sim? Como que a gente sabe de uma situação dessa? A religião é um negócio muito individual, mas assim, a fé dela já me comoveu, porque eu tenho certeza que a fé dela colocou esses dois anjos no caminho dela, Cátia. Ai, colocou, mas... Porque senão esses homens não tinham como aparecer, não tem lógica se você parar para raciocinar. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, a gente tem que ter fé. Sim. Isso, pra mim, é nítido, é um alicerce. Mas, gente, não dá pra gente viver numa cidade que todo ano é a bagaça da mesma coisa. E a cada ano a gente percebe o volume de chuva maior. Gente, quem serve isso? Mas os mesmos pontos com os mesmos problemas. Quem passa pela Avenida Salim para Maluf sabe do problema. Mas é tudo. Todo lugar, vários pontos. Você vê a Pompeia? Ficou em baixo d'água. Desde que eu era criança... Já lagava. Cara, e faz muito tempo, tenho 55 anos. Como é que pode? Olha essa parte da Pompeia. Isso aí foi aí, ó. Ali a rua, ele encheu d'água, você sabe... Ali embaixo... Ali embaixo, ó. Aqui vira um riozinho, uma correnteza. Não, mas aqui ainda... Olha lá, olha lá. Olha o que acontece. Olha o ponto alto ali. Gente, isso é há 500 mil anos. Como não se faz nada? E outra coisa, a gente vive numa falta d'água danada. Você percebeu que a gente vive num país que não tem planejamento? Nenhum. Então você tem a pessoa que mora no Morro, que tem outro lugar pra morar, como aconteceu ano passado, lá no litoral, desaba, 64 pessoas morrem em Barra do Saíro. Aí eles construíram agora, entregaram esses dias, acho que ontem, hoje, sei lá quando, uns apartamentos. Mas tem que morrer gente pra alguém começar a se mexer? É impressionante. Vão esperar o quê? A cidade fica embaixo d'água? Ou a mãe de um deles morrer pra poder, o filho, pra poder fazer alguma coisa? Se a gente tem falta d'água e a gente tem um homem d'água tão grande em São Paulo, que tal começar a pensar num jeito certo de guardar água de chuva, pluviável? Pra morrer lá e limpar essa água de alguma forma. E outra coisa que é inaceitável é a falta de luz com a quantidade de chuva. Choveu, falta luz em São Paulo inteiro. Aí é árvore que cai. Só que assim, a gente viu uma imagem ali agora, fogo, você viu? Parecia alguma coisa pegando fogo, um fio ali. Eu vi, mas cai, né? Mas gente... Com árvore balançando. Tem um trabalho de prevenção. A concessionária de luz, a Enel, em São Paulo. Não existe prevenção. Toda chuva é isso. E posso te falar? E o problema maior é que isso não é de agora. Se fosse só de agora, a gente reclamava direto agora. Mas é desde sempre. Desde sempre. E todo ano é a mesma história. É um CPF que vai. É uma família que perde uma pessoa pelos mesmos motivos de todos os anos. Olha isso. Todo ano é a mesma coisa. E o volume de chuva, Cátia, ontem, você sabe quanto? Eu fui até ali na Consolação, tava tendo o bloco da Daniela Mercury, de repente começou aquela chuva, eu nunca vi tanta água, mas de repente encheu d'água aquilo lá. E você viu, a gente mora no topo de Perdizes, na parte mais alto de Perdizes. É alto lá. Eu nunca vi tanto raio caindo. Muito. Eu nunca vi tanto raio caindo. E era um estrondo maior que o outro. É assustador. É assustador. Aí eu fiquei pensando, falei pro Rodrigo ainda, rô, é quem tá no raio do bloquinho. Eu tava morrendo de medo. Você sentia aquela luz forte, tudo molhado. Vamos pensar? Aquele garoto que morreu no campo. Porque caiu um raio em cima dele. Quantos raios caíram em São Paulo ontem? Eu não sei o número, mas foram muitos. Na hora eu pensei nisso, acredito, eu lembrei daquele vídeo. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente no meio dessa água toda. Aquele rapaz que morreu ano passado, que o raio tinha um fio em curto circuito, ele encostou, não foi nem raio, ele encostou a mão no, lembra? No postezinho de metal, morreu eletrocutado? Eletrocutado. Cara, vamos esperar mais o quê? Eu não consigo entender. Teve um também numa lixeira, lembra? Encostou numa lixeira que também tava com eletricidade. E olha, a previsão pra essa semana não é nada animadora pra São Paulo. Pancadas fortes de chuva até o final de semana.